A CIDADE NO BRASIL Bem, Júlio E aí, beleza? Bora, bora, bora Isso aqui é um morrinho Por isso o pessoal está demorando para chegar Olha, tem bike, viu? Esse pedal é tradicional Olha, é Tem pedaço? Olha, tem bike, viu? Esse pedal é tradicional O pessoal sai de Jacareí e vai até Guararema Para ver as luzes de Natal Muito legal E lembre-se bem Quem pedala é mais bonito Vem pedalar Ah, dá é um meu filho Opa!